Vem aqui. Se pular o muro, poderá ver melhor. Ah, não, obrigado. Eu estou bem. Eu só queria ouvi-la tocar. Obrigado. Que cara engraçado. Me acha engraçado? Olha lá embaixo. Aqueles três ficaram me seguindo o dia a dia. Ficaram te seguindo, é? Isso é bom ou mal? Eu não acho isso muito bom. Então é mal. Hum, certa vez, três crianças me seguiram. Por todos os lugares, o dia todo, não pude despistá-las. Eu fiquei muito preocupado. E daí? Me verei e os empreendei. Aquelas três crianças se pareciam exatamente comigo. E até me chamavam de pai. Aqueles pirralhos. Acho que devem ser alguns dos meus filhos por aí. Você está bem? Ah, eu sou um cara de sorte. Nunca me machuco. Eu como e durmo. Eu não ligo... Pro resto do mundo. E gosto de beber. Que vida boa, hein? Meu Deus! O remédio da minha mãe! Eu não disse que voltaria? Disse também que não voltaria mais. Você não pensa em mais nada. Apenas pensa em matar. E daí? Cuidado. Pode se cortar. Se cuida você. É tão fácil para você se machucar. Eu não me amo. Não tenho ninguém. Ninguém vai sofrer se eu morrer. Não é verdade. Nós somos bons amigos. Bons amigos? Na minha profissão, posso até matar meus amigos. Seria incapaz disso. Se você fosse assim, agora seria rico. Tem mais vinho aí? Você é um grande espadastim, mas um mau assassino. E quando mata alguém, se sente culpado. E é por isso que bebe. Para fugir da realidade. Você dá sermões assim para todos os seus clientes? Não significam nada. Não me importo com eles. Tem mais vinho aí? Não. Não.